Esta é a casa 354 do Residencial Murano, 3 dormitórios de esquina. É a casa decorada de amostra, eu quero te mostrar ela. Na minha opinião, é uma das melhores casas decoradas aqui do condomínio. Bem-vindo então à casa 354 decorada, 3 dormitórios de esquina. Gente, a casa é muito linda, linda mesmo, os detalhes, as cores combinando, até a poltrona combinando com alguns detalhes da parede. Muito legal esta casa aqui, para mim é a casa melhor aqui, a mais bonita do Residencial Murano. Lembrando gente que esta casa, você pode estar comprando ela com uma condição especial de pagamento. Eu vou colocar aqui embaixo, condições bem fácil. Lembrando que a entrega dela é para 2021, primeira fase. Temos algumas unidades de 3 dormitórios ainda, igual a essa. E para 2022 tem uma condição especial, 12 meses a mais para pagar. Vale a pena conferir, apenas 10% de entrada. É uma promoção aqui da construtura. E para quem não conhece, o Residencial Murano, ele se localiza aqui em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Gente, uma infraestrutura diferenciada. Aqui no nosso litoral tem mais de 60 condomínios, mas igual a esse aqui, eu nunca vi. Gente, o que ele vai oferecer é fantástico. Dá uma olhada aí, nessa bela casa decorada. Lembrando gente, que a arte sobrada vai ser entregue com o piso porcelanato, que você está vendo aí, a escada toda revestida em travertino, junto com os vidros laterais. Gente, o bacana desses sobrados aqui do Residencial Murano, é que a parte de cima, ali em cima da escada, no mezanino, pode ser feito, tá? Um terceiro, um quarto dormitório, um terceiro para a casa de dois, né? É o meio dormitório que a gente chama, é igual as casas californianas. Aí você acabou de ver o banheiro social. Aqui em cima são três dormitórios, sendo ele uma suíte, mais um banheiro social. Gente, aí a suíte aqui do sobrado. Gente, dá uma olhada nesse closet, todo espelhado. Olha o LED no gesso, é só um filete, que bacana isso aqui. Ficou muito legal. Além disso, olha o tamanho dessa cama de casal. Uma cama aqui gigante. Ficou bacana pra caramba. Pra mim, de todos os sobrados, esse aqui, como eu falei, é o melhor, mais bonito. E essa suíte é a mais linda de todos. Gente, olha esse quarto de casal. Olha as tonalidades, o preto com o branco, os detalhes do guarda-roupa integrado com espelho. Ficou muito bonito esse dormitório também. Entrando então agora, gente, no terceiro e último dormitório. Duas camas de solteiro. Os detalhes combinando até com o edredom de cada cama. Dá uma olhada aí. Gente, essa é a casa 354 do Murano, decorada de amostra. Se você gostou, tira as notificações, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.